Com hospitais no limite, São Paulo inicia torque de restrição. Caterina Achute. Rafael José da Silva trabalha em um restaurante na Zona Oeste de São Paulo. Pouco depois da meia-noite, ansioso, o Sushi Man saiu do trabalho em direção ao ponto do ônibus para voltar para casa. Aí fica difícil parar às 11h, todo mundo parar às 11h e saber que eu estou vindo do serviço e eu posso ser parado e agora vai ser bordado pensando que eu estou na farra bagunçando alguma coisa, mas eu estou vindo do serviço. Grande parte das ruas da capital paulista ficou vazia na noite desta sexta-feira, após as 11h, quando começou a valer o toque de restrição em todo o estado. Mas a determinação não impediu que dezenas de pessoas se aglomerassem em áreas boêmias da cidade. Grupos de jovens foram flagrados bebendo e conversando, próximos uns dos outros, sem máscara. Muitos ouviam música alta e davam risada, como se fosse uma sexta-feira comum. As novas restrições tentam frear o avanço da covid, que pressiona o sistema de saúde. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 70,8% na Grande São Paulo e 70,4% no estado. O número de pacientes internados é de 15.173, sendo 8.327 na enfermaria e 6.846 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sexta-feira. Na capital, 74% dos leitos de UTI e 66% de enfermaria da rede municipal também estão ocupados. O avanço da pandemia também tem preocupado a situação da rede privada. Uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais constatou o crescimento das internações pela doença em 91%. No Hospital Albert Einstein, a ocupação dos leitos por pacientes com covid-19, sem a doença, chegou a 104%. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que a situação é preocupante. Nós estamos recrudescendo as taxas de internação, 13% de aumento de internações no nosso estado, principalmente nas unidades de terapia intensiva. O governador João Dória fez um apelo para que a população respeite a determinação. Sigam o toque de restrição e as orientações do Plano São Paulo. Não é razoável e nem há compreensão para aqueles que negam a gravidade da atual situação. Apesar da presença da polícia militar, manifestantes protestaram contra as novas medidas de distanciamento. A nova restrição de circulação nos finais de noite e madrugadas vai valer inicialmente até 14 de março. E o descumprimento pode ser punido com multa de até 10 milhões de reais. Uma força-tarefa com 1.200 agentes vai reforçar a fiscalização das equipes de vigilância sanitária em conjunto com as prefeituras. A polícia militar poderá ser acionada para dispersar aglomerações e eventos clandestinos.